Oi galera, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, esse aqui é o meu canal de estudos, eu também tenho um perfil lá no Insta que é Dicas Diárias Blog, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina da madrugada, porque eu sou muito produtiva de madrugada, então eu gosto muito de estudar, e aí eu decidi gravar esse estudo de vlog pra vocês, eu fiz três resumos nesse vídeo, e eu tô pensando seriamente em fazer a parte 2, pra mostrar pra vocês direitinho como que é cada resumo que eu faço por semana. Esses três resumos que eu vou fazer nesse estudo de vlog, eles são da semana 20, eu baixei o ebook pelo meu celular mesmo, porque tava demorando muito pra fazer um download no meu Mac, então eu decidi fazer pelo celular pra ganhar tempo, eu usei pro resumo essa caneta preta da... eu não sei falar o nome dessa marca, gente, então tá aí na tela, a dessa tá abrindo pra fazer os subtítulos, e como esse é o caderno de disco, eu conto 15 linhas, a minha folha é quadriculada, eu conto 15 linhas de um lado, solto uma no meio e 15 do outro lado, e aí fica esse resumo em duas barreiras, né, em duas divisórias, eu gosto muito de fazer no caderno de disco assim, fica um acabamento até mais bonitinho, e fica mais dinâmico o resumo, e no caderno inteligente, que é o que eu pretendo fazer na parte 2 de estudo de vlog, nesse vídeo eu vou fazer de biologia e física, porque química eu já fiz na estudo de live com vocês, que é a lei de res, então faltaria só matemática e geografia, só que matemática eu já adiantei, e geografia é só ler, então os próximos resumos da semana 20, eles são no caderno inteligente, que é o meu de dama, e o tom pastel, que é o rosa, eu uso os dois do caderno inteligente, e esse do caderno de disco é da coleção veterinária, eu comprei a gramatura 120 para as folhas, e também comprei o refil, tanto do caderno de disco, quanto do caderno inteligente, e eu fiz um vídeo próprio sobre eles aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre eles, e também vou fazer um vídeo aqui para o canal, de como que eu faço os resumos, eu vou fazer um vídeo próprio sobre isso, e nesse vídeo eu estou mostrando para vocês em um resumo de biologia agora, e gente, só rapidinho, eu amo essa música, ela é meio lenta, e eu amo música lenta para estudar, fica até uma dica para vocês aqui, que música clássica, ou música lenta mesmo, é muito boa para estudar, porque você consegue filtrar mais o conteúdo de uma forma mais tranquila, sem, tipo, quebrar muito a cabeça, então é uma coisa que me ajuda muito, eu costumo colocar uma playlist de música lenta para estudar, e quando eu estou mais de boa, não importa com isso, eu estou mais tranquila, relaxada, eu coloco música normal mesmo, tipo eletrônica, pop, então vai do dia, se você estiver num dia bem estressante, coloca uma música clássica, uma playlist de música clássica, que o seu estudo vai render muito, e eu estava falando no começo do vídeo, esqueci de terminar, no caderno de disco eu costumo separar em duas barreiras, em duas divisórias, e no caderno inteligente eu também faço isso, mas depende muito do resumo, tipo, história que tem muito conteúdo, e português, dependendo da matéria, eu sei que eu vou ter que resumir ali para caber, eu gosto de sempre fazer um título para um resumo, eu não gosto de fazer, tipo, duas páginas para um só título, então é uma forma de eu prestar atenção no conteúdo e resumir, e fazer caber em uma folha, e aí você consegue absorver bem mais o conteúdo, fica até a dica para vocês aí, caso você tenha dúvida de uma forma de resumir, você tem que colocar um padrão na sua cabeça de uma forma que funcione com você, então eu coloquei na minha cabeça que tem que caber tudo em uma folha, e isso me faz decidir o que eu acho que é importante de colocar no papel, e o que eu acho que não é, e que eu possa guardar, né, que eu possa lembrar, então eu costumo colocar no papel sempre o que eu possa esquecer, eu costumo deixar dessa forma, porque aí eu posso voltar e revisar aquele conteúdo, e aí no começo desse estudo de vlog eu mostrei para vocês aí, em alguma parte do vídeo, que eu dei uma voltada aí na folha anterior, desse mesmo aqui de biologia, porque os conteúdos são parecidos, é o mesmo tema praticamente, só continuação, então eu consegui deixar tudo em uma folha, e isso é bem tranquilo de fazer no caderno de disco, porque como ele é quadriculado, cabe muita informação, então fica bem tranquilo fazer isso, de deixar sempre um conteúdo a cada uma folha, ou continuação, só que em títulos diferentes, já no caderno inteligente, como eu escolhi na gramatura 90, e na pautada, então ele não é quadriculado, então não cabe tanta informação quanto o caderno de disco, então eu tenho que resumir bem mais do que seria no caderno de disco, e por isso que eu escolhi para o caderno de disco as matérias que tem mais conteúdo, que é biologia, química, física, matemática, que tem muito desenho, geografia, que escreve muito, faz gráfico, essas coisas, e por isso que eu escolhi deixar para o caderno inteligente as matérias que tem mais escrita, foi até bem difícil de escolher, por exemplo, português, independente de ser uma matéria de letras, uma disciplina de letras, ela é bem extensa, tem muito exemplo, e português é uma matéria que eu custo apegar, sabe, o esquema ali da matéria, então eu gosto de colocar muitos exemplos, para eu não confundir, porque tem muitas dessas em português, que você confunde uma definição com outra, não é tipo matemática que você faz a conta, ou você chega no resultado, ou você não chega, e eu não gosto de matemática também, mas é só uma definição que tem, tipo, um ponto positivo e um ponto negativo de cada matéria, e português, mesmo assim, eu deixei para o caderno inteligente, então é uma forma de eu, né, me policiar, de saber que eu tenho que colocar aquilo ali na minha cabeça, porque o conteúdo tem que caber em uma folha, e isso está funcionando muito bem comigo, e está me ajudando muito. Então, só nessas matérias, assim, que eu sei que tem muito conteúdo, muito exemplo, mesmo sendo matéria mais, tipo, de escrever, que não tem tanto desenho, gráfico, essas coisas, eu faço duas barreiras no caderno inteligente, eu não lembro direito qual que é o número que eu coloco na régua, mas é algo como 8,75 de um lado, e 8,75 do outro, se eu não me engano, e eu solto alguns centímetros no meio, e aí fica, né, o resumo em duas divisórias, só que eu não faço isso para todas as matérias do meu caderno inteligente, tipo, literatura, sociologia, filosofia, eu costumo não fazer, porque é bem, tipo, bem pequenininho o e-book, é sempre pouca coisa, então não compensa, né, fazer, que vai ficar feio, na minha opinião, então eu faço mais, tipo, quando eu sei que tem muita coisa, tipo, história, que costuma ter, tipo, um testamento para resumir, é português, que eu acabei de explicar para vocês, que eu coloco muitos exemplos, e... é, no mais é isso, eu costumo, às vezes, fazer de filosofia e sociologia em duas divisórias, só que depende do conteúdo, porque tem alguns, é bem raro, mas tem alguns que tem muito conteúdo no e-book, tipo Sócrates, no começo do ano, tinha muito conteúdo, então eu costumava fazer, no comecinho do ano, assim, que era mais uma sequência de conteúdos dele, de... que passava, né, de um filósofo a outro, então eu fazia em duas barreiras. Eu já até postei a maioria deles, esses que eu fiz no começo do ano, em duas divisórias, os que eu estou fazendo atualmente, eu estou acostumando a fazer só, tipo, normal mesmo, sem dividir ao meio, então depende muito do e-book, vai do e-book, tem matéria até do próprio caderno de disco, e quando eu vejo que é bem pequenininha, eu faço normal sem dividir, tipo, geografia tem alguns conteúdos que é bem pequeno, então eu não faço divisório, eu escrevo, tipo, tudo normalzão mesmo, e alguns também, tipo, matemática, depende muito do e-book, eu sigo literalmente o e-book do Descomplica, e aí eu faço resumo de acordo com ele. Bom, e para os subtítulos desses últimos dois resumos, eu usei também as canetas da Stabilo Fine Pen, eu vou liberar um vídeo aqui em breve no canal, mostrando a numeração delas, de cada uma delas, para quem quer comprar, né, individualmente, a unidade, né, cada papelaria costuma vender de uma forma, tem papelaria que vende o kit, tem papelaria que vende a unidade, então vocês pedem muito esse vídeo, e eu vou liberar, eu até gravei, já editei, e vou postar lá para semana que vem, porque eu vou postar a segunda parte desse Estúdio Vlog aqui, que vai ser no Caderno Inteligente, então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho, porque aí quando eu postar todos os vídeos que eu estou programando para postar aqui no canal, você vai receber uma notificação. E bom, galera, esse foi o Estúdio Vlog de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em uma das minhas madrugadas, então é isso, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like no vídeo, um beijo, e até o próximo vídeo, turma!